Continuam os rastreamentos para prender os criminosos que roubaram voos de combustíveis na cidade de Paulistas. Mais de 3 mil reais foram levados pelo grupo. A ação criminosa foi registrada pelo Circuito de Segurança do Estabelecimento. E o Roberto Tomás chega para contar isso para a gente, vai falar de Paulistas, que é terra da nossa Marcela Barbosa. Bom dia para você, Tomás! Bom dia, Nico. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa quarta-feira. É isso mesmo, Nico. A polícia continua fazendo o cerco-bloqueio em toda a região para tentar localizar os autores desse crime, desse assalto a um posto de combustíveis. Eles chegaram, segundo informações da Polícia Militar, e foram direto para o escritório do posto. Quando o veículo parou na porta, três ocupantes que estavam dentro do carro, duas delas saltaram. Então, os dois homens que desceram, já desceram com um poderio de fogo, viu, Nico? Segundo informações, uma pistola 380 e o outro carregando uma espingarda cartucheira. Eles foram logo anunciando o roubo e, dentro já do escritório, mandou lá o servidor, o trabalhador, ir retirando todo o dinheiro que estivesse dentro do caixa. E já foram recolhendo todo o material. A Câmara de Segurança ajudou a identificar o veículo usado na ação, que é esse que você vê na tela aí, com o aerofólio em detalhe preto. Então, a polícia não conseguiu obter informações sobre a placa do veículo, já que a câmera pegou um pouquinho embaçado a saída deles em direção a São João Evangelista. Então, a região toda ali, você que está indo viajar, preste bastante atenção. Lógico, a polícia faz um trabalho de rastreamento, também de bloqueio naquela região, para tentar prender os autores desse assalto, que levaram a quantia de R$ 3.268,38. Todo esse valor é o valor arrecadado desde quando o frentista pegou o trabalho e assumiu a jornada do posto de combustíveis. E, infelizmente, na madrugada teve essa ação, essa horrível ação, que fica traumatizado a pessoa que é servidor, que é trabalhador. Vai, depois, ter sempre isso na consciência, essa brutalidade em que essas pessoas chegam e levam todo o dinheiro do caixa. E olha lá, né, Nico? Você, às vezes, não tem que arcar com o dinheiro a pagar do posto de combustíveis. Isso aí é uma maldade terrível contra um trabalhador, Nico. É, a gente conhece casos assim, né, Tomás? Acho que quando aconteceu esse tipo de ação delituosa, né, criminosa, que, aliás, coloca como refém, né, como vítima, o trabalhador, que está sendo aí, cumprindo a sua carga de trabalho, a sua jornada de trabalho, é assaltado. Ele fica com trauma e, por vezes, acontece do proprietário querer também cobrar aí do funcionário. Não é o caso aí, não, tá, gente? Não é o caso desse posto de Paulistas, não. A gente está dizendo que há casos que já aconteceu isso. É, mas há situações também que os postos já têm seguro, né, seguro, exatamente contra roubo, para evitar aí esse tormento e o repasso disso para os funcionários, né, Tomás? Verdade, Nico. E a polícia frisa também a oportunidade de quem viu passando um veículo nessas características avisar através do 181, que é o disco de denúncia, você não precisa se identificar. Viu uma movimentação, viu um carro parado aí, talvez até abandonado, né, em algum lugar, ermo. Então, a polícia pede encarecidamente à população de toda a região ali de Paulista, como é assim, em Correntinha, também lá em São João Evangelista, para que todos que têm algum detalhe possam colaborar e, assim, a polícia retirar essas pessoas que andam praticando crimes, crimes violentos, né, com uso até de arma de fogo de grosso calibre, como é o caso de uma espingarda e uma calibre, uma pistola 380, a retirada dessas pessoas do convívio, do meio social e também a 181, onde você não precisa se identificar. É só relatar o que você viu, a polícia, com essas informações, vai tentar fechar uma costura ali de informações, onde ela possa encontrar essas pessoas que praticaram esse crime na madrugada de hoje, Nico. Sim, Tomás, e um veículo fácil de identificar também pela imagem ali, né, é um veículo fácil de identificar, a gente percebeu ali, né, a gente que gosta de carro, rapidamente, a gente já bate o olho, já sabe até a marca, né, é, a gente não vai falar a marca aqui, quem tem que achar é a polícia, né. Obrigado ao Roberto Almas, daqui a pouco ele tá de volta.